Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Game Mais, seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube, onde você fica muito bem informado sobre tudo que acontece a respeito do mundo dos games, independente da plataforma que você jogue, se é na Playstation, se é na Xbox, na Nintendo, no PC ou até mesmo no mobile, aqui no Game Mais a gente sempre encontra o melhor conteúdo relacionado à sua plataforma preferida, então antes de mais nada, se você ainda não fez, aproveita que é gratuito, se você não paga absolutamente nada, se inscreve aqui no canal para dar aquela força para a gente, aqui no Game Mais você recebe diariamente diversos conteúdos, você recebe as notícias, tem trailers e jogos de lançamento, dicas de jogos, coberturas de evento ao vivo e também nossas lives todos os dias a partir das 8h30 da noite, onde você pode participar aqui no chat com a gente ou até mesmo na paria aqui, trocando uma ideia. Então, reserva um tempinho, quando você estiver aí, a partir das 8h30, vem participar das nossas lives aqui, que a gente gosta de ficar conversando com todo mundo aqui durante a gameplay, beleza? Outra informação também, a House of Games tem diversas promoções de jogos para diversas plataformas, a House of Games tem um acervo muito grande de games lá, é o nosso parceiro oficial do canal e se você for inscrito no canal do Game Mais, você tem ótimos preços na compra dos seus jogos, então antes de você comprar em qualquer outro lugar, dá uma ligadinha lá, fala com ele ou a Aloysia, tem o endereço do site oficial e o endereço da loja física, se você não for da região também não tem problema, porque eles enviam para todo o Brasil, é só entrar em contato com eles lá, beleza? Esse começo de semana, né gente, essas primeiras semanas de junho, é que nem eu estava conversando até com o Flávio, é uma semana um pouquinho fria para a notícia de games, a gente sabe que a gente tem vários eventos de games, inclusive no Brasil a gente vai ter pela primeira vez o evento da Gamescom, que vai ser ali no finalzinho do mês, a gente também tem o evento da Summer Game Fest, que vai acontecer lá na Alemanha, a gente quer até o Jeff Kingsley, que faz todo o evento e muitas empresas deixam para dar notícia mesmo do meio do mês para o final, que é onde começam os eventos de verdade, então essa semana a gente vai dar uma minerada lá, mas a gente sempre tem alguma coisa para estar noticiando para vocês aqui, né, seja a notícia, seja um trailer, né, e é claro também as nossas lives que a gente faz todos os dias aí, então você nunca vai ficar sem conteúdo. Mas hoje o que eu queria falar, né, queria falar um pouquinho a respeito do jogo Wets Defiant, que é um jogo ali da Ubisoft e foi lançado, né, recentemente, é um jogo gratuito e ele é bem nos modos ali de Call of Duty, né, ele é muito, eu já falei isso até nas gameplay que eu fiz, né, você também tem na playlist para você assistir, eu estou tentando marcar, né, um PVP, eu, Flávio, né, o Licinho, o Wagner, pra gente poder jogar junto, né, durante essa semana, mas ele é um jogo muito parecido aí com Call of Duty e eu tenho certeza que o pessoal que joga Call of Duty vai acabar gostando desse jogo, porque ele tem uma mecânica muito boa, tem uma jogabilidade muito parecida com Call of Duty, então é bem impossível que o pessoal que joga Call of Duty acabe gostando desse game também, pro pessoal que gosta aí de PVP, né, eu já prefiro mais os RPG da vida ali, as aventuras do que FPS, mas, né, se for pra jogar com os amigos a gente curte. E o interessante aí do jogo da Ubisoft é que a Ubisoft trouxe, assim, no jogo as famosas facções, né, que são facções aí, aí, de vários de seus outros títulos, né, então ali você vê ali a facção do Far Cry, né, você vê ali do Splinter Cell, é, de Inho, entre outras, ali, ó, Watch Dogs, entre outras, né, e a Ubisoft já tá planejando trazer mais personagens de suas outras franquias aí do X-Deft, né, então como é que vai funcionar isso daí? É, esse jogo aí gratuito da, da, da Ubisoft, ele teve um começo muito melhor, né, do que a própria Ubisoft esperava. E agora, né, parece que a editora francesa ali já tem planos, né, pra apoiá-los após o lançamento. E de acordo, né, com os esforços dos famosos datamines, né, que é aquele pessoal que fica minerando ali, é, as informações de jogos, principalmente ali do PC, pra tentar descobrir alguma coisa secreta ali, né, nos códigos de jogo, eles analisaram esse jogo na versão do PC, e existe planos pra muitas facções baseadas nos personagens da Ubisoft, né, entre eles, eles conseguiram encontrar arquivos que tem os nomes de Assassin's Creed, o Far Cry New Dawn, o Ghost Recon, Rainbow Six Siege, e todos foram supostamente ali descobertos, né, então, de tanto eles ficar minerando dados, eles descobriram esses arquivos no jogo, então, obviamente, esses personagens dessas franquias vão estar aparecendo também, é, com umas facções pra você escolher ali, é, no X-Deft. Além disso, aparentemente, também há menções de novas facções baseadas nos jogos do The Crew, né, e o Rabbits, né, que é bem famoso ali da Ubisoft. É, novos modos de jogo também estão prontos, como o Team That Match, o Capture the Flag e o Infection. Armas adicionais em temporadas futuras pode incluir torres, um carro RC e uma arma Tony, né. O jogo também possui múltiplas facções baseadas em outras franquias, como eu falei, né, o Watch Dogs, o The Division e o Splinter Cell. E todos os ajustes naturais por FPS, será interessante ver como os jogadores, né, ali, a da franquia The Crew, né, pô, uma franquia de carro, né, os caras vão colocar, e também o Rabbits, imagina você jogando ali com aqueles coelhos do Rabbits num jogo de FPS, né, e vamos ver de que forma eles vão ser tratados nesse game, se de fato for verdade. Mas, é, eu gostaria de saber de você, né, você já jogou aí, X-Definitely, né, já, é, qual sua opinião sobre o game, você acha que esse jogo aí vai pra frente, você acha que, é, realmente é um game legal aí pra você curtir aí nos finais de semana, ou num PVP com seus amigos? Coloca aí na descrição pra gente, né, pra gente poder tá comentando junto. É, eu tô tentando, né, ver se eu consigo convencer, né, a galera aí, né, o que nem eu falei, o Flávio, o Licinho, o Wagner, né, o Wagner, o Wagner, o Wagner, eu não sei se vai jogar, né, e o Matheus também lá, pra ver se ele consegue jogar com a gente aqui, aí a gente vai marcar um PVP aí, entre amigos, pra gente se divertir, beleza? Mas, continue aí com a gente, né, essa semana, que nem eu falei, uma semana frio pra notícias, mas a gente vai aí, sempre tá colocando alguma coisa aqui pra vocês no canal, então, pode ficar tranquilo, que notícia e conteúdo vai ter, beleza? E eu espero vocês também às oito e meia aí, pra gente curtir junto as nossas lives aí, beleza? Um grande abraço, com Deus e até amanhã.